Fala pessoal, canal Enigma do Oriente no ar, tudo bem? Eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é pensamento. Será que essa pessoa pensou em você hoje? Mentaliza essa pessoa e vamos descobrir se ela pensou em você hoje. Canal Enigma do Oriente. Peço a você que compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, tá? E vamos ver juntinhos aqui se esse ser humano pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Compartilhe o vídeo, marque os seus amigos. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. Vamos ver? Baralhinho branco. Lembrando a vocês, coloquei aí, atendendo pedidos, para quem não pode pagar uma consulta, uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas via áudio, tá gente? Valor simbólico. Só mandar um WhatsApp aí que você vai saber o valor, tá bom? Canal Enigma do Oriente, pensando no próximo, tá bom? Vamos ver aqui se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. É, estão gostando do canal? Deixa um comentário aí, pessoal. Igor Silva, Rio de Janeiro, Brasil, canal Enigma do Oriente. Segue a gente lá no Instagram, Instagram Enigma do Oriente. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, vamos descobrir? Ai, ai, vamos que vamos, 6, 7, 1. Vamos ver se essa pessoinha pensou em você no dia de hoje. Mentaliza o ser amado. Vamos lá? As três opções estão feitas, e agora você vai fazer a sua escolha, e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vou afastar a opção azul, a opção branca, vamos na opção roxa. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza aí. Vamos ver, gente, vamos descobrir. Pessoal, vamos lá. Olha, se essa pessoa aqui, para quem escolheu a opção número 1, pensou em você? Sim, pensou. Eu vejo que muitas aqui estão fazendo algum tipo de oração, algum tipo de rezas, ou até simpatias, tá? Você não sai da cabeça dessa pessoa, essa pessoa pensa demais em você. Ela pensa em se comunicar com você, pensa em mandar uma mensagem. Eu vejo ela se comunicando e trazendo uma certa estabilidade, trazendo um equilíbrio para essa relação de vocês aí. E aqui é a carta dos caminhos, dizendo que essa pessoa possivelmente volta para a sua vida, tem amor por você, ela quer te surpreender de certa forma, e ela vai ter alegria ao seu lado. É uma pessoa orgulhosa que a maioria das coisas tem que ser do jeito dela, tá? É uma pessoa que muito se aumenta, é uma pessoa que ela quer ser, na verdade, o seu dono, quer dominar a situação, tá? Claro que não vai combinar com todo mundo, gente, por isso que tem a necessidade de fazer uma consulta. Mas essa pessoa tem amor por você, e vejo sim, ela firmando uma aliança com você. E ela vai agir até imaturamente, tá? Ela vai se jogar nesse relacionamento aí. Parece que não quer, tá fazendo uma forcinha. Para quem tá separado aí, essa pessoa vai se jogar aí rápido. Para quem está junto, essa pessoa realmente, ela quer uma aliança com você. E ela vai querer uma leveza, pessoal. Ela já passou por certas dificuldades na vida dela, e agora ela quer um relacionamento com leveza. Ela não quer nada assim, muito tumultuado, entendeu? Muita cobrança, entendeu? Cobrança aqui, só ela que pode fazer. Ai, ai. Mas ela pensou em você sim, de uma forma bem gostosa. Até porque você tá fazendo coisinhas, né? Mas, mesmo assim, não combinou com a sua realidade, porque são muitas pessoas, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom? Em especialidade, amarração amorosa. Diga aí nos comentários, a cidade, o bairro, o país que você está falando, o estado que você está falando, para saber até onde o canal está chegando, tá bom, gente? Bom, opção 2, para quem escolheu o Baralhinho 2, se essa pessoa pensou em você hoje. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver, pessoal, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, vamos lá. Gente, para quem escolheu a opção 2, claro que essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Essa pessoa pensa no recomeço, pensa no momento da colheita com você. Essa pessoa quer trabalhar duro para ter você. Eu vejo ela solucionando qualquer tipo de problema para poder estar com você. Eu que a barreirinha que estiver acontecendo entre vocês, ela quer realmente consertar isso. Tem amor aqui, tem vontade de estar junto. Muito desejo sexual. Já tem um enraizamento por você. Vejo prosperidade amorosa. Essa pessoa já tem laços com você. Laços verdadeiros, tá? A pessoa te ama. Você tem uma importância muito grande para essa pessoa. Eu vejo para muitos, está no início de um relacionamento e para alguns, uma reconciliação. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem abundância de sentimentos por você, tá bom? E para algumas pessoas, pode ser a chegada de uma criança também, tá, gente? Eu vejo algumas pessoas aí que podem sim ser a chegada de uma criança, tá? Tá muito forte aqui. E eu vejo aqui que vocês vão ter sim um envolvimento amoroso muito gostoso, tá bom, pessoal? Essa pessoa que é segurança ao seu lado, ela entende que o momento é o momento de vocês terem uma colheita, tá? Essa pessoa vem falar com você, tem amor por você, tá? Você tem amor por essa pessoa. Ela vai trazer uma estabilidade para essa relação amorosa de vocês com muita segurança. É uma pessoa que quer uma harmonia e o desejo, o sonho dela é construir uma família com você, tá? A pessoa pensa demais nisso. Ela quer trazer uma estabilidade, ela quer uma nova chance desse amor acontecer. E aqui a chance de casamento, chance de noivado, chance de namoro sério. São vários tipos de chance. Ela pensa demais em você, você não sai da mente dessa pessoa. Então ela pensou hoje em você, sim. Pensou com amor, com desejo, com carinho. Pensou em solucionar afastamentos, tá? Bloqueios. Essa pessoa tem amor por você. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Fazemos, fazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 3, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Que isso, estrela, lua, nossa senhora. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Igor, a pessoa do Montinho 3 pensou em mim? Gente, a pessoa sente uma saudade muito grande de você. A pessoa tem esperança de te ver novamente, tem esperança de um recomeço, tá? Aqui, ela quer trazer uma renovação, um equilíbrio. Muitos aqui estão separados. Essa pessoa tem sentimento por você. Muitos sentimentos, na verdade. Ela deseja ter o sucesso, tá? Ela quer realmente uma reconciliação com você. Pra quem não é uma reconciliação, a pessoa quer o início com você. Tem muitos sentimentos. Muitos aqui, é uma relação escondida, tá? Pode ser que tenha uma terceira pessoa envolvida. Mas essa pessoa quer ter sucesso com você. Pensa demais em você. Você é especial pra essa pessoa. Eu vejo aqui dúvidas, né? Entre você e ela. Você duvida se ela gosta de você. Ele duvida ou ela duvida se você gosta dela. E fica nessa. Mas eu vejo essa pessoa se movimentando pra tirar os obstáculos que possam estar impedindo vocês de ficarem juntos. Porque essa pessoa tem você como uma pessoa da vida dela. Ela pensa demais em ter uma coisa séria com você. Mas eu vejo que muitos não estão se falando. Estão bloqueados. Estão distantes um do outro. Eu vejo uma energia pesada entre vocês. Que essa pessoa pretende agir. Pra poder trazer uma harmonia, tá? Eu vejo ela se vestindo pra trazer uma harmonia, pra trazer a paz entre vocês. Porque aqui tem muitos sentimentos. Tem muito amor. Essa pessoa gosta de você. Eu vejo que essa pessoa, você é o sonho realizado na vida dela. Essa pessoa tem muito amor por você. Ela deseja ter um encontro íntimo com você. Quer te encontrar, quer te ver. Ela se sente muito feliz quando faz amor com você. Você satisfaz ela. Pra quem nunca fez amor, ela deseja muito tocar você, entendeu? Aqui, gente, é amor no ar. É clima de relação, clima de início, de reinício, de relacionamento. Aqui promete sim, gente. Promete sim que vocês vão conseguir reverter essa situação aí. Parabéns pra você que escolheu a opção número 3. Eu sou Igor Silva. Deixe o seu like, tá? E faça o canal crescer. E com isso você vai crescer. Compartilha no WhatsApp, grupo de Facebook. Ajuda o canal que você vai ter mais conteúdos. Gratidão!